Eu acho dublagem a melhor escola que existe para um ator, porque ele tem o rosto pronto e tem que colocar a voz naquele rosto, a voz, a inflexão certa naquele rosto. Então, isso é uma escola maravilhosa para o ator. Eu fui dirigido pelo Júnior, o Garcia Júnior, que é um diretor exemplar. Ótimo, em dublagem não tenho nada mais a aprender, aprendi tudo com ele, tudo, tudo, tudo. Ok, corta. Para mim, valeu, ok, deu. Tudo bem?